Música Fala aí meus queridos, tu trantes, aqui tu tranquilo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI Bom meus queridos, depois de uma certa ausência, vamos dizer assim, só testando um pouquinho de lives Eu volto aqui a gravar vídeo, e eu queria estar falando de um assunto mais ou menos legal, bacana Mas eu, como um cara da área de tecnologia, um profissional da área de TI, eu preciso comentar um assunto que me deixou bastante desagradável Com um portal grande de notícia Mas, antes de começar meus queridos, já sabe o ritual, deixa o joinha Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, o botão está aqui embaixo, beleza? E não esqueçam, eu estou na Twitch também, estou fazendo lives lá de segunda e sexta, beleza? A segunda é de games, e de sexta é um jornalzinho, beleza? Então, o jornal sai mais ou menos lá por umas 8 horas, né? 7, 8 horas da noite E a live de games sai por umas 9 horas da noite, 10, né? Eu jogo um pouquinho e converso com vocês Então, o canal da Twitch está aqui embaixo, é só clicar, clicar lá em seguir e esperar as lives, beleza? Bom meus queridos, sem muita delonga, bora lá pro vídeo! Música Bom meus queridos, saiu hoje uma reportagem no site Canaltech Que eu fiquei um pouco desgostoso com a... como é que eu vou dizer? Com a falta de polimento e também de vontade da jornalista de estar fazendo a matéria, beleza? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? E eu vou comentar o que a matéria diz A matéria, como eu vou estar deixando aí de plano de fundo, eu só vou deixar aqui no cantinho Eu vou até ler pra quem não está acompanhando visualmente, só está ouvindo A matéria diz assim, 5 dicas pra quem está pensando em migrar para o Linux, né? Ela é escrita pela Nathalie Rosa, né? E eu dei uma pesquisadinha, ela não é muito do meio Tem, mas não tem problema, isso não vem ao caso, ok? Ela começa dizendo aí na matéria que o Linux é um sistema operacional de código aberto Que conta com diversas distribuições como Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, né? Entre os, bacana Ela mais ou menos se equivocou Que na verdade o Linux, ele não é o sistema operacional, ele é um kernel, entendeu? O kernel é o Linux O sistema operacional é o Ubuntu, que nem ela explicou Fedora, que eu já tenho reviews aqui no canal Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima Se vocês ainda não assistiram, correm lá pra ver as reviews que eu fiz aí do Ubuntu, Mint, Debian, Fedora E tem do OpenSUSE também, beleza? E ela fala que a escolha Que quem escolhe o sistema operacional geralmente é pra quem gosta de programar e desenvolver soluções Isso é mentira, já começa por aí Tem bastante gente que opta por Linux Ou por algum sistema operacional Alguma distribuição, né? Que usa o Linux como kernel Comodidade, porque ela gosta, que ela achou interessante Eu tenho clientes aqui na minha Que vem pedir pra mim Ah, eu não aguento mais o Windows, só trava e tudo mais Eu recomendo o Mint, porque quem tá vindo do Windows Pro ambiente open source, né? Por exemplo, Linux ou pode ser também outra vertente Eu escolho o Mint porque ele é mais parecido com o Windows Pra ele facilitar na hora de se adaptar Certo, tem algumas exceções Que a pessoa pode escolher qualquer outra distribuição Como Debian, Fedora Anyway, não é isso ao caso Então, ela já começa mentindo por aí E ela continua que Antes de migrar, a pessoa que tá lendo a matéria Tem que ver alguns fatores E ela dá as dicas, né? Embaixo, né? Então, como vocês podem estar vendo aí A primeira fala pra não instalar Linux em computadores recentes Isso é a primeira mentira que ela fala E ela fala que Pra quem comprou um computador com Windows E tá planejando em formatar com Linux, né? Pra não fazer isso porque Não vai funcionar Bom, e ela ainda fala que tem que O computador e notebook tem que Ter no mínimo de 3 a 5 anos E ela dá uma lista da Canonico Dos desktops e notebooks que funcionam Se vocês viram o meu vídeo Que eu reclamei da Dell e da NVIDIA Eu tirei praticamente toda a culpa da Canonico Que é a detentora do desenvolvimento do Ubuntu Por quê? Porque ela faz o negócio Vamos dizer assim Quase que no escuro Eu vou explicar por quê Imagina que um gerenciamento de bateria Ou uma placa de vídeo Ela precisa do código-fonte A NVIDIA vai lá e não disponibiliza Ou a fabricante da bateria não faz isso Por isso que tem uma discrepância Numa bateria, por exemplo, notebook Durar 10 horas no Windows E no Linux Durar 2 2,5 Não é culpa do sistema operacional É culpa das empresas Que não fazem o seu serviço correto Como eu avisei lá no meu vídeo Então Isso não é problema do sistema operacional É das empresas Que muitas das vezes Tem má fé Em desenvolver certinho o negócio Ou se desenvolve Desenvolve na coxa São raras exceções Que as empresas fazem certo Para notebook, desktop Enfim Então Aqui ela já Já pisa na bola Entendeu? Falando Dando a entender que isso aqui É um empecilio Não Não é Por quê? Como eu disse lá no meu vídeo O meu problema foi com E eu já tive Também amigos Que compraram da Dell E a Dell simplesmente não testa Lá não vê se está funcionando E teve um amigo meu Que teve um problema do Tem um amigo meu Que teve um problema do notebook Opa Do notebook vim com Linux E a Dell não saber Que aquela placa de vídeo Não era compatível Entendeu? E Então isso já Já é uma coisa sem fundamento Que ela fala Que tem que ter De 3 a 5 anos De onde que ela tirou isso? Qual Qual conceito? Que tipo de metragem? Isso não faz o menor sentido Entendeu? Por quê? São raras exceções Que acontecem Alguma incompatibilidade Entendeu? Eu fui um caso Mas Por exemplo Alguns desktops Alguns notebooks Funcionam perfeitamente Então ela pisou na bola Feio E outro ponto aqui Que foi o grande motim Motim não O grande pulo do gato Que eu vi Que ela não fez uma pesquisa Decente Para estar falando de Linux Na minha opinião Acho que a Malemal usou Por 3 horas O sistema operacional E escreveu a matéria E Convenhamos Se você só testar Por 3 horas O sistema operacional É muito pouco E para você escrever Uma matéria Falando de 5 dicas Para migrar Ou qualquer coisa Você tem que testar Pelo menos um mês Para você ver Se adaptar Ver o que faltou O que não faltou Isso aqui é a matéria Que você escreve Em um dia Você testou O sistema operacional Em 3, 4 horas E já escreveu Isso é um erro Aí ela Sabe Tem que ter 3 a 5 anos Meu Isso daí não faz sentido nenhum Agora O segundo ponto Está aí na tela Para vocês Para evitar Softwares terceiros No Linux Gente De onde que ela tirou isso? Só porque Não tem Pacote Da Microsoft Office E da Adobe E alguns jogos Não tem para Linux É daí que ela tirou Essa brilhante ideia Não faz sentido Esse tipo de Evitar software De terceiros Então tem que Daí ainda ela fala Que é Que é Os usuários de Windows Já estão acostumados A instalar programas De terceiros No computador Mas para quem Tem Linux Isso não é tão simples Assim Hã? Basta pensar Que no que seria difícil Um desenvolvedor Disponibilizar versões De um software Para todas as distribuições Linux Bom minha querida Acho que você não pesquisou Direito Porque Ou ele faz em TAR.gz Ou ele faz em .deb RPM Ou nos novos pacotes Como Snap Flatpack Ou AppMage Ele pode escolher Um desses daí Ele escolhendo um desses daí Praticamente todas as distribuições Com esses novos pacotes Flatpack Snap E AppMage São compatíveis Então Você falou Uma premenda De uma bobagem aqui Beleza? Hã? Mas é claro Que programas comuns Como navegadores Só navegadores Minha filha Você Fumou Cheirou meia Estragada Já são desenvolvidos Pensando no sistema Profissional Então não há risco De bugs Hã? Tá Hã? Já teve caso De ter bastante gente Que instalou E teve bugs Como no Windows Então De onde você tirou isso? Da cabeça? Ou você realmente testou? Hã? Você pode até Mesmo encontrar Produtos semelhantes A todo o pacote Office Feito especialmente Para o Pinguim Não é feito especialmente Para o Pinguim LibreOffice WPS Office E OnlyOffice Estou te dando Só três exemplos Tá É multiplataforma Windows Mac E Linux Tá Então Você falou uma tremenda De uma bobagem aqui Isso mostra que você Não fez uma pesquisa decente Do sistema operacional Beleza? Aí ela fala aqui Felizmente existem algumas Lojas de programas Exponíveis para Linux Para serem baixados À vontade Aí ela coloca O ApeGrid É uma loja boa É Só que ela está muito abaixo Da Da loja Do Mint E do Gnome Na minha opinião Tem a da KDE Também Mas ela dá Uma Uma alternativa de loja É Vamos dizer assim Café com leite Entre muitas asmas Meu Sabe Ela tirou Da onde que as ideias Seriam A melhor O que ela poderia fazer Entenderam onde eu quero chegar Parece que ela escreveu De muita má vontade Isso daqui Entendeu? Ela não usou Afinco Se você Nathalie Estiver vendo esse vídeo Tomara que sim Comente aqui embaixo Se você realmente testou O sistema operacional Se você só colocou Num Num bootável No pendrive E ficou testando Beleza? Aí ela linkou uma matéria Do Canaltech Falando De 20 as alternativas Do Pra Linux Eu Tenho 15 Que eu escrevi no Canal No Tecnotec Vou deixar o link aqui embaixo Beleza? São 15 alternativas Que todo mundo Vai usar Certo? E não vai sentir diferença Tá? Então Eu dei uma olhada nesse Nesse link Tá um pouquinho defasado Ela meio que Dentro dessa matéria Despreza o Blender O Audacity Que é um Gerenciador É um gravador de áudio E editor Muito poderoso E eles colocam Como Uma coisa Sem sal e sem açúcar Típico Desses canais grandes Que não Entendem muito De software livre Aí ela Faz A terceira dica Permite-se experimentar Novas possibilidades Ponto positivo Nessa Ela vamos dizer assim Acertou Quase na música Que é Experimente com Linux A experiência com Linux Pode não ser tão impactante Se os usuários Continuarem com os mesmos Hábitos Praticados em um computador Com Windows Parabéns É isso mesmo Você vem Pensando Ah, eu vou usar A mesma Coisa Mesmo pensamento Do Windows Não Vai dar errado Beleza A vantagem do sistema Operacional de código aberto É explorar todas as possibilidades De conteúdo Aplicativos e recursos Ela entra um pouquinho Em contradição Falando Antes ela meio que Desprezava que não tinha Aplicativos e tal E agora Fala pra explorar Parece que ela Não conseguiu encaixar A matéria Ela fala pra deixar Os costumes de lado E começa a explorar Ponto positivo Aí a quarta dica é Prefira programas Criados especificamente Pra Linux Daí ela fala Como citamos acima Mesmo que um programa Tenha a versão Para Linux Não significa Que ele deixou De priorizar os usuários Windows Sentiu um remorso Uma pontinha De mágoa Então é um fator Se é considerar Na hora de fazer O download De um software Por que? Você não explica isso Se tem pra Windows E tem pra Linux Você tem que considerar Ficou uma coisa no ar Né Meu filho Ela falou Existem programas Que foram desenvolvidos Inicialmente para o Linux Como o Gimp Para edição de imagens E o Pidgin Para mensagens instantâneas Certo Hoje eles são Múltiplataformas Então se você Tá usando aí O Windows E não consegue Mais fazer Alternativo Os programas Que você tem Que nem eu falei Tem o UniOffice Tem o LibreOffice Que saiu Uma versão nova Que é a 6 Vou deixar o link Aqui também Da matéria E o Gimp Para estar utilizando São ferramentas poderosas? Uma coisa que eu acho Que eu vi em algum Fórum da internet Que é o que? Não é a ferramenta Que faz o profissional É o profissional Que, vamos dizer assim Faz a ferramenta Então seria o que? O profissional Ele tem que se adaptar Para aquilo que ele tem E não a ferramenta Tem que se adaptar a ele Entendeu? Então Eu acho que essa coisa Só preferir coisa específica Para Linux Porque ela fala Que tem bug Essas coisas De onde que ela tirou? Qual conclusão? Sabe? Não fecha a casinha Aí aqui A quinta, né? Estou colocando aí na tela A quinta dica Essa foi a coisa mais absurda Que eu li na minha vida Não espere muitas atualizações Essa foi dúvida, hein? Isso foi a gota d'água De Para mim Pelo menos Vê que ela realmente Não testou O sistema operacional Por um longo período Eu falo um período É aquele De no mínimo um mês E ela só testou Por algumas horas Então aqui ela fala Estamos acostumados A ver nossos programas Preferidos Receber atualizações Constantemente Mas como por trás Do Linux Não há muita comercialização Alguns softwares Podem acabar Acabar ficando Para trás Quando o assunto É atualização Quais softwares Que comercialização De softwares Dê nome aos bois Minha querida Aonde que você Tirou essa coisa Do nada Mágica Dê nomes Entendeu? O que tem mais O que tem mais é atualização O ideal é que o usuário Não se apegue Tanto a ele E passe muito tempo Aguardando por um update Oi? Você pegou aquela meia Lá dos outros comentários E ferveu E cheirou de novo? Da onde você tirou isso? Não se apegue Para não ter update? Tem muitos programas Que são pensados Exatamente para Não precisar de tanto update Certo? Por exemplo O Gimp Ele só vai atualizando Correçõezinhas Coisa boba Diferente Sei lá De um programa Para o Windows Que você vai lá Ele cracha Cracha E tem que ficar atualizando Com 200 milhões de mega Onde você quis chegar com isso? Você não dá exemplo Entendeu? A Adela ainda termina aqui Lembre-se que o Linux Oferece infinitas possibilidades Então mais uma vez Explode Minha filha Se decida Ou é Ou não é É muito confuso Essa matéria Ainda tem uma outra matéria Que o Canaltech fez É Por que não utilizar Linux Alguma coisa assim Teve bastante canais Que fizeram Matéria sobre De Linux Acho que o Semprepdate O Toca do Toots Teve um monte de canal Que rebateu Aquele monte de toeira De bobagem E pela segunda vez O Canaltech Fez de novo A mesma besteira Tentou consertar Mas se ferrou Mais ainda Então na minha opinião Esses canais grandes Que querem falar Porque sabem Que vai dar ibope Eu estou falando aqui Vai ter outros youtubers Que mexem com o software livre E vai falar Sabe que isso vai dar audiência Para eles Só quero falar um negócio Para eles É É até difícil Colocar para fora Uma indignação dessa Testem primeiro Fazem a coisa certa Vocês acham que não vai ter Comercialização Não tem isso Não tem aquilo Pesquisas recentes Mostra que Android Para quem não sabe Tem o Linux Ali no meio Está 40% sendo utilizado No globo Entre desktops E mobiles Então Menos Também NASA Vários governos Estão utilizando A bolsa de valores Os 500 maiores Supercomputadores Também usam Linux Acho que só 3 Que um usa Mac Que deve ser da própria Apple E uns 2 Outros Que usa Windows Então Antes de vocês escreverem Esse tipo de bobagem Pensem Teste Tenta fazer alguma coisa decente Porque Isso daqui Só para gerar matéria Ganhar clique E patrocinar Coisa do Sponsors Eu faço Qualquer Sitezinho De quintal faz Mas se vocês tem responsabilidade De passar A informação Correta Para os seus Leitores Teste pelo menos Um mês Faz uma pauta Faz um roteiro Entendeu Então Não faz esse tipo de coisa não Isso daí só denigra A imagem de vocês Só Só tira mais credibilidade De vocês Beleza Bom É isso meus queridos Espero que tenham gostado Acho que deve ter ficado Um vídeo um pouquinho longo Polêmico Prometi que eu não queria Entrar nesse tipo de assunto Aqui no canal Mas era preciso Beleza Se vocês gostaram Já Não esqueça Clica aqui no inscrever-se Ativa o sininho E clica duas vezes nele Porque O youtube Tá Fogo E Se gostam também Eu estou começando a upar os vídeos Lá na tweet O link está aqui na descrição Do vídeo Beleza E Espero vocês até uma próxima Um abraço E Tchau